E a gente continua a nossa série de entrevistas com candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo, agora com Márcio França do PSB. Lembrando que entre os critérios para o convite aos candidatos, a gente usa como base a última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até sexta-feira anterior ao início das entrevistas. A definição despreza a margem de erro, para mais ou para menos. O Instituto Datafolha divulgou a última pesquisa no dia 5 de novembro, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Então vamos lá, Bruno Covas do PSDB aparece na primeira posição com 28%. Celso Russomano do Republicanos está em segundo lugar com 16%. Depois vem Guilherme Boulos em terceiro lugar com 14%, ele que é do PSOL. Depois Márcio França em quarto lugar com 13%, ele que é do PSB. Gilmar Tato do PT tem 6% das intenções de voto, está aqui aparecendo para vocês. E depois vem Arthur Duvaldo, patriota, com 4%. O cargo de prefeito de São Paulo também é disputado por outros sete candidatos. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de outubro e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Márcio França do PSB ocupou o primeiro cargo eletivo como vereador da cidade de São Paulo, perdão, na cidade de São Vicente, no litoral paulista, em 1988, sendo reeleito em 1992. Também foi prefeito da cidade por dois mandatos em 1996 e em 2000. Foi deputado federal em 2006, conseguindo a reeleição em 2010. E eleito vice-governador na chapa com Geraldo Alckmin do PSDB em 2014. Assumiu como governador em 2018, quando o Alckmin deixou o cargo para concorrer à presidência da República. E a entrevista vai ser feita por Daniela Lima. Olá, boa tarde, candidato. Prazer receber o senhor aqui no CNN 360, nessa série de sabatinas que nós estamos fazendo aqui na CNN com os candidatos. Vou repetir ao senhor, antes mesmo de passar a bola, o pedido que fiz aos seus colegas que já passaram por essa cadeira. Eu vou fazer um esforço para ter perguntas editadas e peço ao senhor um esforço para respostas editadas, porque nós temos 15 minutinhos e muito assunto para tratar, falando da eleição aqui em São Paulo. Então, Márcio França, vou começar falando sobre 2018. Seu desempenho aqui na capital paulista em 2018, quando o senhor concorreu ao governo do estado de São Paulo, foi o que credenciou o senhor automaticamente a se colocar como candidato a prefeito dessa, que é a capital mais rica e uma das mais importantes do mundo aqui em São Paulo. Então, isso foi o que credenciou o senhor a ser candidato. Como é que o eleitor pode ter certeza que o senhor não vai fazer os olhos brilharem pelo Palácio dos Bandeirantes em 2022? Que o senhor não quer mais ser governador e que vai se dedicar os quatro anos para ser prefeito. Seu tempo começa agora. Bem, Daniela, a única forma é você olhar o passado de cada um. Eu cumpri vários mandatos, como vocês viram aí, e eu nunca renunciei nenhum mandato pela metade. Eu tenho assumido para todo mundo, eu me senti convocado pela população de São Paulo por uma conta simples. Se eu não fosse candidato, eu imaginei que o PSDB vai ganhar de novo. Então, em função disso, eu aceitei essa convocação para disputar a eleição no segundo turno. Nós ganhamos com quase um milhão de votos na frente do Dória aqui. Evidente que uma vitória do Bruno aqui será uma vitória do Dória. Ele se cacifa muito nacionalmente, mas em especial porque eles não conseguiram cumprir o roteiro que eles planejaram aqui nos quatro anos. E acho que a cidade pode ser muito mais do que ela é hoje. Cidade que lidera o Brasil, que conduz o Brasil. O meu histórico é que conduz a isso. Aqui tem palavra, foi o que eu falei o tempo todo. Se eu ganhar a eleição, cumprirei os quatro anos. Ok. O senhor encorreria na mesma... Por exemplo, o José Serra assinou um documento e depois teve que esquecer o que assinou. O senhor faria isso? Registraria aí o compromisso? Ah, registro com facilidade. Mas, sinceramente, a minha palavra, ao longo dos anos, quem me conhece sabe, se você se recorda, na lição passada, eu era vice do Alckmin, não é? E eu fui muito leal a essas relações. No final da campanha, todo mundo falava, fala, Bolsonaro, fala, não vou fazer o que eu não acredito. Eu só faço aquilo que eu acredito. Se eu me eleger prefeita, vai cumprir quatro anos. O senhor, então, já me deu uma dica e eu vou pular aqui algumas perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre Dória, governo do estado de São Paulo, de quem o senhor é abertamente um desafeto. Foi uma disputa muito acirrada em 2018, ficaram aí algumas farpas. Tudo bem. E Bolsonaro, o senhor disse que mal conhece. Como é que vai ser a relação, então, de um eventual governo Márcio França com o governo do estado, de novo, com quem o senhor tem suas diferenças públicas, e o governo federal, com quem o senhor não tem relação. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer, é exercer o comando, o poder. Então, um prefeito de São Paulo, ele não é uma pessoa que possa ser desprezada, não é? Então, na medida que eu me elejo prefeito, eu me relaciono com todos eles. Aliás, foi por isso mesmo que recentemente até fui conversar com o Bolsonaro, por conta do episódio lá de Beirute. Eu não tenho essa coisa de você ficar com mimimi, de não falar com tal pessoa. A partir do instante que você está eleito num cargo executivo, você tem que governar para todos. Você não pode querer governar só para os seus, né? Porque isso é um erro de avaliação. Isso é para quem está no legislativo, que defende uma tese, um grupo de pessoas. No executivo, você governa para todos. E, naturalmente, o presidente da república e o governador vão ter que tratar o prefeito de São Paulo do tamanho que ele é. O principal prefeito da principal cidade do país. Tudo bem, então vamos aqui pensar nesse eleitor que está tentando conhecer melhor o senhor, fez um plebiscito sobre Dória em 18, o senhor chegou perto. Ok, mas esse eleitor tenta entender o que é o Márcio França. Márcio França é de esquerda, Márcio França é de direita, o Márcio França é progressista, o Márcio França é conservador. O que é? Porque o senhor tenta fugir um pouco desses rótulos, mas com clareza, se apresente para o eleitor. Bem, eu sou filiado a um único partido, há quase 40 anos. Nunca cisquei em vários partidos, então é claro que eu tenho uma tendência, não é? Agora, eu tenho dito para todo mundo que é um... Tendência a quê, candidato? Não, a tendência é progressista, evidentemente. Se você estivesse na lógica mundial, seria o que as pessoas chamam... Eu seria a direita da esquerda, né? Ou como me disse ontem um amigo que falou, você é o Biden dos democratas. Porque o Biden é alguém que, dentro da posição democrata, foi alguém que conseguiu encontrar um caminho para não... Talvez tivesse pessoas candidatas a presidente da República Americana que tivessem mais charme ou ideologicamente, enfim. Mas quem ganhou a eleição foi o Biden, ele conseguiu encontrar um pedacinho. Porque quando você... Para ganhar a eleição, eu sou muito pragmático, para ganhar a eleição, você tem que ter um pedacinho do outro lado e não dos seus, né? Você tem que ir buscar de um outro campo também. E é o que eu fiz. Essa diferença grande aqui em São Paulo, que vai acontecer de novo. Aqui, vamos falar, então, trazer para o plano concreto essa disposição que o senhor diz ter aí mais progressista. Vacina. O senhor acha que vacina contra a Covid-19, quando vier, se vier, tomara que venha, tem que ser obrigatória ou não? Bom, é importante lembrar, né, que o João Dória anunciou 134 vezes essa vacina. É impressionante a capacidade que ele tem de anunciar, né, sem enxergar a vacina. Então, nós ficamos discutindo uma vacina que não existe. Mas, evidente que se houver a vacina, ela é obrigatória para todo mundo de bom senso. Todo mundo de bom senso vai tomar vacina. Agora, eu perguntei outro dia para uma pessoa, quem já teve Covid, será que é obrigado a tomar a vacina? Talvez não seja, porque ele pode falar, eu não quero, eu já injetei, de alguma forma já tive o vírus, né? Ou, por exemplo, questão religiosa. Tem gente que religiosamente não aceita tomar vacina, não tomar injeção. Então, nós não vamos de casa em casa injetando nas pessoas. Mas todo mundo que tiver bom senso vai tomar vacina, é claro, na medida que aprovem, né? O senhor disse, daqui a pouco a gente volta a falar de Covid, mas vi uma entrevista do senhor dizendo que tem condições de governar com apenas 1% dos cargos de confiança que existem hoje na Prefeitura de São Paulo, que segundo o senhor seriam ali 70 cargos de confiança. O senhor é um político bastante experiente. O senhor já teve mandato tanto no Legislativo como no Executivo. O senhor sabe como é que se forma um governo. Como é que o senhor pretende lidar com a Câmara Municipal, por exemplo, com 70 cargos? É isso? Não vai ter conversa com o vereador? Não vai ter conversa com o partido na hora de montar o governo? Daniela, eu prefiro sempre o caminho mais curto. É claro que eu gostaria de ter... Hoje a Prefeitura tem 7 mil cargos nomeados politicamente, partidos, vereadores, que foram distribuídos para todo mundo. Enfim, isso dá uma certa tranquilidade. Mas eu estou muito preocupado com o ano que vem. Em janeiro nós vamos ter mais de 2 milhões e meio de pessoas sem zero de renda. São pessoas que hoje estão vivendo com 600 reais, que virou 300, que vai virar zero. Essas pessoas vão passar fome. Eu não vejo como um pai de família passando fome possa aguentar essa humilhação. Nós teremos manifestações quebra a quebra. Quando a primeira pedra voar numa vidraça, todo mundo vai falar, mas o que vai ter que ser feito? Você não pode, como prefeito, esperar acontecer para reagir. Você tem que reagir antes. Então, eu estou dizendo, no primeiro ano de governo, dos 7 mil cargos, que custam cada cargo 10 mil reais, portanto, 70 milhões de reais todos os meses, então, vezes 13, eu disse, desses cargos eu vou governar com 1%. É o que é possível. Ou a gente faz isso ou nós vamos ter as pessoas passando fome. Então, eu fiz uma opção de fazer um corte para poder garantir um outro recurso e criar frentes de trabalho, para as pessoas poderem trabalhar com 600 reais por mês, trabalhando três vezes por semana, como uma maneira das pessoas poderem ter um pouco de esperança a partir do ano que vem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre custo, porque eu quero saber de onde vai vir o dinheiro mais agora. Eu quero aproveitar que a gente está com um tempo confortável para tratar com o senhor de um assunto que suscitou bastante polêmica e que foi bastante explorado pelos seus adversários. O senhor deu uma declaração há algum tempo, falando sobre brigas de casais que sobrecarregam a polícia. Essa fala foi muito explorada, porque tenderia a ser uma coisa que minimiza a violência contra a mulher. Eu vou abrir aqui o espaço, então, para que o senhor primeiro explique o que quis dizer e detalhe qual é o seu plano de enfrentamento à violência contra a mulher, que com a pandemia piorou muito. Sim. Primeiro ponto, Daniela, essa frase foi dita, no fundo, pelo Boulos, num debate. O Boulos é a favor da extinção da polícia militar. Ele está numa outra posição, muito mais radical. Ele quer que extingue a polícia militar. Então, se extinguir a polícia militar, não vai ter nem para quem chamar. Aliás, instantes depois, houve uma gravação dele próprio, falando que dentro dos acampamentos a polícia militar não entra nem que tenha casos de briga, de bater em mulher, enfim. E não foi nada disso que eu disse. O que eu disse e vou repetir. Primeiro, homem que tem qualquer agressão, aliás, não é homem, qualquer casal que tem agressão física, é caso de polícia, evidentemente. Mas, quando você fala em desinteligência, quer dizer, todos os tipos de discussão, discussão que existe em bar, discussão que existe por conta de vizinho, discussão com filhos que chegam hoje drogados em casa. E eu disse, vou repetir, e o Estado e a Prefeitura também, tem que garantir que tenham profissionais diferentes para reagir para isso. Existem outros profissionais, psicólogos, pessoas que podem reagir em casos como esse. É diferente no caso de violência. No caso da Prefeitura de São Paulo, os centros de acolhimento desses casos específicos, que eram vários aqui em São Paulo, foram completamente esvaziados. A Prefeitura não renovou contratos, não fez concurso para psicólogo, não tem advogado, eles estão super esvaziados. Nós queremos reforçar esses centros. Tem uma patrulha importante, que é da Guarda Metropolitana, que nós vamos reforçar, mas é super... E nós queremos acrescentar um dado que já existe em outras cidades, eu não sei porque não tem em São Paulo, que quando, a partir das 20 horas, quando as mulheres tiverem, mulheres e também transexuais e outras pessoas que tiverem, se sentirem por algum tipo ameaçadas, que elas possam parar os ônibus no trajeto que ele já faz em qualquer instante. Quando você pede, o motorista para, não precisa ficar esperando o ponto chegar. Facilita muito, há muito caso de violência quando as pessoas descem e ficam longe de casa, por exemplo. Então, facilita bastante. Já existem muitas cidades, eu não sei porque em São Paulo não tem. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho sobre proposta e custos. O senhor citou aí agora o plano da renda mínima. Queria saber se o senhor já tem estimativa de custo e de onde vai vir o dinheiro, porque tem outras iniciativas no plano de governo. Por exemplo, o senhor fala em facilitar a abertura de 250 microempresas ou pequenas empresas e ainda fazer um empréstimo de R$ 3 mil para empresários a juros zero, visando o quê? Trazer mais empregos. De novo, de onde é que vem o dinheiro? Esse plano, Daniela, ele chama Plano Marshall, é um plano de emergência, como se fosse um pós-guerra dos americanos lá na Europa, copiando aquela história do Plano Marshall. Porque nós estamos numa guerra. Então, a partir do ano que vem, a gente quer, primeiro, reabrir comércios que fecharam. Vamos emprestar R$ 20 mil para eles reabrirem, comprarem estoque, se animarem, enfim. Para quem, durante a pandemia, descobriu uma vocação, a gente quer emprestar R$ 3 mil para a pessoa que tem, por exemplo, entrega Uber de bicicleta, porque não entrega de moto, cabeleireiro, faz bolo, faz salgado, enfim, empresta R$ 3 mil. As pessoas não têm acesso a uma rede bancária, então elas vão emprestar, vai ser um lastro. Vamos abrir, como eu falei, frentes de trabalho, grandes frentes de trabalho. Uma delas com todas as pessoas que estiverem vulneráveis e as outras com jovens, só com 18 anos, como nós fizemos no Governo do Estado e na Prefeitura, alistamento cívico. E para finalizar, abrir todas as unidades de saúde e educação aos finais de semana, feriado, enfim, também tem um custo importante, porque tudo isso custa. Esse tudo custa R$ 2,5 bilhão, R$ 700 milhões virão desse corte dos cargos em comissão, que eu avisei para você que nós iremos fazer. E falta R$ 1,8 bilhão, que já estão nas contas atualmente das organizações sociais que fazem convênio com a Prefeitura na saúde. Sobraram esses valores de convênios passados, de contratos da Prefeitura. A Prefeitura ainda não requisitou, porque não auditou essas contas. Todos já sabem que os valores estão lá. E a Prefeitura pode requisitar, somos R$ 2,5 bilhão para o ano que vem. Candidato, vou pedir uma ajuda para o senhor para a gente poder falar de Covid, poder falar de educação. E temos só três minutinhos e ainda preciso reservar suas considerações finais. Segunda onda da Covid-19. Se vier e o risco é grande, olhando para o que está acontecendo lá fora, como é que o senhor pretende gerir a crise? Bom, primeiro com a identificação imediata. O teste das pessoas. São Paulo errou muito, porque nós podíamos ter feito o controle a partir de Cubica. Se você lembrar que tudo entrou através de Guarulhos, praticamente todo estrangeiro que veio para o Brasil entrou por lá. Cuidar dos transportes coletivos, limpar os transportes coletivos, que 90% pegou, ou pelo menos uma boa parte, pegou Covid a partir do transporte coletivo. Então, não fizeram tratamento adequado. Hoje já existe no celular, aplicativo, que você, quando tem a identificação, você consegue fazer onde estão as pessoas e conseguir isolá-los. Ou seja, o senhor pensa num isolamento... Pontual, claro. Pontual. O senhor não pensa em, de novo, fechar as coisas, impedir o trânsito? Não, não penso. Acho que foi uma grande loucura. E a gente, inclusive, está sofrendo até agora, porque muitas coisas quebraram com tudo isso. Nós estamos com milhares de pessoas desempregadas. E o ano letivo, candidato, como é que faz para repor o ano de 2020, que foi absolutamente jogado fora? Foi mesmo. Não é verdade que nenhum aluno, praticamente nenhum aluno da rede pública, teve acesso à aula remota. Eles não têm iPad, não têm iPhone, não têm Wi-Fi. Pessoas simples não têm. É uma inverdade isso. Nós temos que abrir as escolas sábado, domingo, feriado, vamos precisar de muito mais gente. Portanto, contratar essas pessoas ou colocar horas a mais para as pessoas que já trabalham. E para fazer isso, precisa ter pulso, porque vai ter, ah, não queremos e tal. Mas as crianças não têm, nós não podemos fazer isso com as crianças. Elas perderam um ano. E não é justo a pessoa filha da pessoa mais rica ficar com um ano a mais de estudo do que a outra pessoa e depois fazer um concurso com as mesmas provas. A gente ainda tem um tempinho. Eu quero saber por que o senhor acha que ainda não está refletido nas pesquisas, o resultado que o senhor alcançou aqui em 2018, o eleitor esqueceu, senhor? Não, acho que faz parte, não é? O prefeito é o atual prefeito, eu sabia desde o começo que ele estaria no segundo turno. A segunda vaga, com o surgimento dos dois nomes, um para a esquerda, um para a direita, naturalmente eu tive que encontrar um espaço, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Você se lembra nas eleições passadas, no sábado da eleição, o Ibope, acho que Datafolha também, me davam 15, 20 pontos atrás. Quando abrirem as urnas das áreas populares de São Paulo, nas ocupações, nas sessões das comunidades mais humildes, da última vez eu subi 16 pontos num só dia e a PT subiu junto. Aliás, o PT também vai ficar em terceiro lugar, ele vai ganhar ainda do Boulos aqui em São Paulo. E vamos ficar eu, aliás, Covas, como foi o Dória, com 27, 26, eu 22, depois aí PT com 16 e o resto para trás. Tá certo. Márcio França fazendo sua predição aí. Candidato, o senhor tem 35 segundinhos para se despedir do eleitor. Bom, se você quer mudar de verdade São Paulo, você precisa de alguém com experiência. Eu fui prefeito, fui reeleito com 93% dos votos, fui governador, já exerci minha função. Sou avô, sou uma pessoa que tem noção do que estou fazendo, não vou experimentar aqui. E eu acho que você em São Paulo também não tem o direito de fazer isso, experimentar com São Paulo. São Paulo precisa do comandar o Brasil e nós vamos fazer isso a partir de domingo, votando 40. Tá certo, então, candidato, muitíssimo obrigada. Se a sua previsão der certo e o senhor passar para o segundo turno, espero o compromisso que já foi firmado aí com a sua campanha, o senhor aqui no debate que será promovido pela CNN na segunda-feira. Bom trabalho e boa sorte. Obrigado. Até segunda, então. Um abraço.